Tudo bom, lindezas da minha vida? Olha aqui o tamanho que está o meu cabelo. Está muito comprido o cabelo da Filó? Está gigante, não é verdade? Estou quase concorrendo com a Rapunzel, não é? Filó, doce, pra que tanto cabelo assim? Olha só, gente, eu amo cabelo comprido. Filó, doce, mas e aí? Estou com problema de calvície, de queda. Olha só, se não for hereditário, não for problema de família, de genética, tem como sim. E tem como também você tratar de dentro pra fora, verificando se você não está com falta de vitaminas no seu organismo. Porque às vezes o seu cabelo não está crescendo porque você está com deficiência de vitaminas no organismo. Então você precisa procurar um médico, fazer um exame e repor essas vitaminas, suplementar essas vitaminas. Aí, meu amor, vai crescer muito mais. Mas olha só, tem como a gente tratar também externamente. Como assim, Filó? Tem produtos incríveis no mercado. E as pessoas me pedem, Filó, eu não tenho tempo de fazer receitas em casa. Eu trabalho muito, dia de sábado é dia de organizar a casa. Domingo também, fazer compra no mercado. Eu preciso de uma coisa prática, que chegue em casa e esteja pronta. E aí, amor, né? A Filózinha vem aqui e traz um produto incrível pra vocês, que você acha em lojas de cosméticos. E é super baratinho, baratinho. Mas antes de eu te dizer, olha só, sabe esse quadradinho aqui em vermelho escrito, inscreva-se. Clique nele, já se inscreva. Depois já ative o sininho, compartilhe. Porque você, ativando o sininho, o YouTube vai te mandar os meus vídeos todos os dias. E depois eu vou te falar do meu novo canal, Coisas de Filó, com loucuras saudáveis, família louca, que já está bombando. Filó, não é certo? E aí, amor, já estou assim porque eu também vou passar no meu. Olha só aqui, que maravilha. Eu já vou começar te mostrando, olha aqui, ó. Deu uma molhadinha porque eu fui usar e aí molhou o preço. Mas eu paguei R$12,90. Talvez o seu estado seja mais barato. Você já ouviu falar dessa marca? Salon Ops. É isso mesmo? S.O.S. Café. Isso aqui é uma bomba de café, um serum, olha só. Ideal para cabelos, ó, quebradiços. Fortalecimento e crescimento capilar. Do que ele é composto, do que ele é feito, Filó? Olha só, biomassa de café, biotina e pantenol. Filó da fé, mas é bom mesmo. E olha só que bacana, para todos os tipos de cabelo. Filó, mas o porquê que esse produto é tão bom? Olha só, a linha Salon Ops é maravilhosa porque ela tem o café, a solução para cabelos que não crescem porque não são fortes. O suficiente. Quebram muito. Gente, você está com corte químico. Esse produto vai te ajudar e muito. Filó doceira, mas como que eu passo? Olha só, você vai pegar primeiro, você vai parar o seu vídeo e vai pintar e tirar foto porque esse é o produto. Você vai levar a foto e falar lá na loja de cosméticos que você precisa desse produto para crescimento capilar, certo? Salon Ops. É facinho de usar, gente. Olha só, com o cabelo seco mesmo, eu gosto de passar quando eu vou dormir, certo? Mas eu vou demonstrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Coloque assim, ó, um pouquinho, ó. Tá vendo, ó? Pode ser na palma da sua mão. Aí, você faz assim, ó. Esfregue na outra e vai esfregando no seu couro cabeludo. Vai massageando, fazendo movimentos circulares para ativar a circulação. Você molha mais, você pode até fazer direto assim, ó, no cabelo. Só que eu gosto nas mãos, você sabe por quê? Você espalha, certo? Põe no seu dedo. Ele é bom porque ele não precisa enxaguar. Você sabe o que que você faz? Você põe assim também, ó, na sua mão e passa nele todo. Depois que você passou na raiz, você pode passar no comprimento, ó. E aí, você pode dormir porque você não precisa lavar. No outro dia, se você achar que ele está muito oleoso, lave de manhã e à noite você faz de novo. Você pode fazer até três dias na semana. Pra não ficar fazendo todo dia, que às vezes, ah, Filó, um dia eu quero ficar com meu cabelo diferente e tal. Mas se você também tiver tempo de passar todos os dias, pode. Passe, durma e no outro dia lave se achar necessário. Esse produto aqui vai mudar a saúde do seu cabelo. Principalmente as pessoas que estão com aquele corte químico. Filó da Zer Salão Opus. Eu não esperava isso. Uma bomba Filó de café. É incrível. E aqui eu também já dei receitas incríveis de café no shampoo. Inúmeras receitas com café. Deixa um gostei. Se inscreva nesse canal. Já olha aqui na descrição do vídeo. Porque o link do meu novo canal, Coisas de Filó Família Louca. Que estou lá com o meu marido e os meus filhos. O Jonão e a rapaziada. E está bombando. Corre, deixa um like, compartilhe. Já clique aqui no link na descrição do vídeo. Se inscreva. E vem ser feliz com a gente. Corre, estarei te esperando lá. E aqui amanhã, bem cedinho. Bye! Bye!